Oi pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aí no canal, né? Rotina da QI, sejam muito bem-vindos, né? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Hoje eu não vou estar mostrando pra vocês nada aí específico da minha rotina como dona de casa, não. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês aí, né? Uma receitinha que eu aprendi, que é um bolo de orgute, né? Natural, o que eu vou estar usando aqui é o do sabor mel, né? Tem um preparado dele de mel e as medidas, né? A gente vai estar utilizando basicamente aí o copinho como um objeto aí de medida, tá bom? Me acompanha aí. Pessoal, começando aí, né? Em uma tigela ou em algum refratário de sua preferência. Adicionar aí, três unidades de ovos. Adicionei um de cada vez, pra evitar, né? Que abrisse algum, né? Estragado aí. O iogurte que estou usando é esse aqui, ó, é da Itambéia. Ele é um iogurte com preparado de mel, 170 gramas. Adicionar aí todo o conteúdo na tigela. Ó. Utilizando esse mesmo copinho aí, duas medidas de açúcar. E eu vou estar usando, gente, a açúcar refinada, tá? Mas pode ser a cristal também. Não tem problema ela estar aí com esses grãozinhos, porque depois vai dissolver na hora de misturar. E duas medidas também, gente, de farinha de trigo. Aproximadamente também meio copo de óleo. Misturar tudo aí manualmente. É só misturar mesmo, né? Não tem aquela necessidade de bater. Quando a massa já estiver totalmente homogênea, aí iremos acrescentar uma colher de sopa, né? De fermento químico para bolo. Misturar mais um pouco. Despejar, né? A massa homogênea em forma untada e enfarinhada. E depois colocar para assar, gente, em forno pré-aquecido a 180 graus. Eu vou estar utilizando aqui o forno elétrico, né? Vai estar ligado tanto a resistência de cima quanto a de baixo. Se vocês forem utilizar no fogão convencional, né? Já não precisa nivelar a resistência. Por aproximadamente, gente, 40 minutos. Mas depende aí do forno de cada um. Passaram-se aí, né? O tempinho. Já assado. Agora, né? Vou passar uma faquinha nas laterais para desgrudar a massa. Desenformado. Gente, ficou muito fofinho, tá? Deixei dourar bem em cima. Cortar um pedacinho aqui agora para vocês verem a textura. Pessoal, então esse aí foi o vídeo de hoje, né? Se vocês gostaram da receita, né? Deixa o joinha. Ativa o sininho aí para receber notificação sempre que estiver postando vídeos novos por aqui, né? E se vocês gostaram, né? De dessa receita, né? Quer que eu traga mais receitas aqui para o canal, né? Deixa para mim nos comentários, né? E um abraço a todos vocês. Fico com Deus. Até o próximo vídeo.